Eu vou ligar pra esse chame desse ar-condicionado que ele vai ter que vir aqui. Não. Liga. Tem que ligar mesmo, sinceramente. Liga logo! Essa menopausa tá subindo uma coisa. Menopausa? Não era gravidez? Eu falei menopausa? Falou menopausa. E o que que era? Gravidez. E o que que eu falei? Menopausa. Não, eu falei gravidez com menos pausa. Ela falou isso? Não, senhora. Falou menopausa que eu ouvi direitinho. Que bom, que tô ouvindo tá bom, porque agora o que eu vou fazer vai perder a visão. Alê! Que batizinho! Tu tem que se meter? Eu não podia só perguntar. Ah, porra! Ah, não, nada. Ah, porra! Não tem medo de respeito, não, porra! Eu também. Aqui ó, toma leite. É, Lula. Um pouco de respeito. Alô. Ai, tá sem sinal essa porra, tá sem sinal. Ah, sabe o que deve ter acontecido? Os caras devem ter mandado tiro, pegou no fio do wi-fi. Foi isso? Foi isso. E acertaram o teu cérebro. Para de ser burra, o wi-fi não tem fio, querido. Ah, não. Não. Eu tô falando, essa menina tá perdendo dinheiro. Podia gastar milionária só no YouTube. No YouTube? Para de falar mal dos pessoal do YouTube. Mas mãe, só fala merda. Eu gosto deles. Um beijo pro Whindersson Nunes. Ah, não. Um beijo pro seu Carlinhos Maia, que acabou de casar. Porra! Porra! Entendi. Porra! Eu vou lá em cima. Eu vou lá no puxadinho, que eu vou lá ligar, porque lá tem sinal melhor. Não. Mãe, não. Lá é muito alto. Você pode pegar uma bola perdida. Tem nada a ver isso. Nada a ver isso. Quer dizer que a Geralda mora lá em cima. Nunca acertaram o tiro, né? Mas sabe por quê, né? O quê? Que a fofoqueira, ela descobre antes o roteiro da bala. É verdade. Caraca! Alô. Oi, Ronaldo. Clássico da Deus. Entendeu? Olha aqui. Não, é pra você vir aqui pra minha casa que tá com ar, com problema. Que tá com urgência. Como é que tu não vai vir porque tá dando tiro? Não tá dando tiro nada. Oi, porra. Oi? Não, esse barulho aqui é a marraia, botando a britadeira no quadro. Aham. Oi, o quê? Não. Mas tá pacificada a comunidade. Não, não. Não desliga na minha cara, não, seu puto. Não sei por que esse pessoal mora no Rio e não se acostuma com essa porra do tiro. Agora eu vou ter que tomar um banho, gente, que eu não tô com condição. Eu tô com calor que minha Chewbacca tá em chama. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Mas... Espera aí. Que tiro foi esse? Meu Deus. Não, eu acabei de tomar banho agora, cara. Tô molhado. Impressionante. Eu saí do banho e tomo molhado. Ah, tudo bem. Ainda não sequei. Aí eu fui, me sequei e continuei molhado. Foi porra calor. Meu Deus do céu, gente. Eu não tô nem excitada. O que você tá fazendo, garota? Que palhaçada é essa? Você sabe, né? Que eu tenho que manter minha bunda dura, né? Senão tua filha me troca por outra. Tá doida? Nem se eu fosse muito da louca, Pepecota, que eu ia te trocar. Pepecuda! Eu vou te dar um beijo aqui. Tá, Pepecuda. Voltou por quê já? Ué? Não tá sabendo não? Tá rolando invasão aí na comunidade. Mandaram eu subir logo antes que eu ficasse presa lá na rua, lá embaixo. Ah, tá. Olha, Pepecuda, já falo com você, tá? Tô aqui terminando a minha série. A gente tá conversando aqui. Não sei se tá percebendo que tá rolando uma conversa aqui. Pode conversar. Tudo bem. Eu fico aqui, ó. Senhora, Naira, esse exercício que tu tá fazendo... Coisa aqui, ó. Serve pra quê? Brito, é pra crescer o bumbum, menino. Mas... É? Meu Deus, mas tal bunda já tão grande não tem nem mais anos. É séculos. Inveja, né? Inveja. Inveja, Inveja. 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 Inveja.